Não, mano, nada a ver, mano. Que é, menino? Se tu tá chorando aí, ajeita logo essa cara. O que que tu tem? Diz aí, macho. Começou o filme dos Vingadão do Cinema e eu tô sem dinheiro, mãe. Tá pra comprar um ingresso e tô liso, ó, mãe. A galera toda já comprou e eu não comprei, ó, mãe. É o último filme do Capitão. Ô, meu filho, cê tá chorando, né? O que que eu posso fazer pra vocês? Cê quer um chazinho? Eu faço um chazinho de Capim Santo com camomila. É bom pra acalmar esse choro. Ô, mãe, bem que essa hora eu podia ir comprar meu ingresso, né? E comprar, aproveitava, comprar, alugar pipoca. E aquela blusa bonita lá dos Vingadão. Não dava não pra você comprar, não. Como é cinema? Pipoca? Tu acha que eu tenho dinheiro? Tu acha que eu sou a Betinho, né? Eu tô cagando dinheiro, não, menino. Ô, tô dizendo mesmo, viu? Tu tem muita cara de pau de me pedir pra ir pro cinema comprar pipoca, não sei o quê. Meu filho, faça o seguinte. Espere o filme sair em DVD que eu vou na alocadora com você e eu alugo. E você assiste aqui em casa. Aqui não tem DVD, não tem TV, não tem filme. Mas mãe vai levar seis meses pro filme chegar na alocadora, amor. Isso é seis meses em DVD. E o que que tem isso pra levar seis meses? Eu não passei nove meses te esperando pra ter essa coisa linda aqui, belíssima, chorando na minha sala. E eu não tô vivo até hoje. Mas mãe... Ah, tô dizendo. Fala, galera do Maromba Nerd Clube. Tudo bem com vocês? A Hesha e o Keynes aqui na área. E nesse vídeo aqui, nós vamos falar do treinamento de Chris Evans, o Capitão América. O que você precisa saber pra ser esse grande herói? Qual é o treinamento? Qual é a alimentação? Qual é a suplementação? Então fica ligado nesse vídeo. Se inscreve, puxa e compartilha. para o Maromba Nerd Clube. É nóis! Vai! Chegou aquele momento do salve que todos adoram. Eu quero mandar um super salve para Sir Joe, Jair Silva, Vinícius Gabriel, Impacto Furioso, Homem dos Mil Perfis, Sem Sentido, Eduardo Droide, João Vitor, Alguém Qualquer, Welber 12, Kotaru, Anjo, Anima Loge BR, Giga Gamer, Mítico MG. Galera, muito obrigado a todos que estão assistindo. Se você não assistiu, assiste lá que tem o vídeo da Betina, a Betina dos Pobres, aquela que tem mais de um milhão de coisas para fazer em casa. E se você não sabe, domingo, todos os domingos, agora a gente está fazendo live, fazendo os reacts e respondendo as perguntas de vocês. Então aparece lá, todo domingo, a gente está fazendo isso. Beleza? Então, se bora para o vídeo. Então galera, nesse vídeo aqui nós vamos falar de Capitão América. Já falamos de Thor, falamos do treinamento dele, muita gente gostou, muita gente pediu sobre o treinamento de Chris Evans. E nesse vídeo aqui nós vamos detalhar um pouco das informações. Nós vamos destrinchar aqui o que você precisa fazer para poder chegar no corpo desse grande herói. De todas as formas aqui, a gente vai tentar pegar outros heróis para fazer esse treinamento, para fazer essa análise de treinamento. E também, estou desenvolvendo aqui uns treinamentos na prática para a gente poder fazer, fazer em casa, fazer na academia. Isso tudo com um pouco de paciência, porque o Marombo aqui está muito ocupado, eu fiquei doente há alguns dias, então não deu para gravar vídeo, eu estava com muita saudade de vocês, mas vai dar certo, a gente vai continuar. E se Deus quiser, rumo a 3 mil inscritos, né? No momento estamos com 2 mil ou alguma coisa, espero que vocês continuem apoiando o canal. Beleza? Então vamos falar um pouco do Chris Evans. Antônio Christopher Evans é um ator americano com os seus 30 e poucos anos, com 1,83 de altura, é um cabelo alto. Ele que tem um corpo atlético e no filme do Capitão América, o primeiro Vigador, foi onde realmente ele teve que colocar 100% de tudo que ele podia dar naquele filme. Muito mesmo porque lá ele tinha que mostrar que tinha um corpo muito forte, né? Na transformação do Capitão América, era um caba maguinho e aí ele fica muito forte, ele teve que treinar muito, realmente ficar num nível supremo pra poder dar aquela aparência de super homem, super soldado, né? Então ele treinou bastante. Na preparação dele foram ganhos 12 quilos de massa muscular, sendo que ele teve 3 meses de preparação, então dentro de 3 meses você ganhar 12 quilos realmente não é fácil. E para uma pessoa normal, para você, uma pessoa que trabalha, estuda, ainda é mais complicado porque ele teve preparação diária, acompanhamento diário de um treinador, de um nutricionista que estava lá todos os dias acompanhando cada refeição, cada treinamento. Então 3 meses foi um treino realmente muito intenso para esse rapaz aí ganhar esses 12 quilos. Mas isso não é impossível para você. Você só tem que ter clareza e disciplina para poder estruturar a mesma ideia que ele preparou, mesmo que você leve 6 meses ou 8 meses, para você conseguir pelo menos aí uns 5 a 10 quilos fazendo o treinamento, fazendo a estrutura básica dele. Pois é, não é? Será que é esse mamão com açúcar para se tornar um herói? E qual foi a estrutura básica? A gente vai separar aqui em 3 tópicos, que é o treino, a alimentação e a suplementação. Diante desse vídeo aqui, vocês vão ver que não tem nada de mágico, nada de supremo, nada de secreto no treinamento de uma pessoa. O que as pessoas acabam querendo ver nesses vídeos é um suplemento mágico, algo diferente ou um treinador que vai fazer um negócio totalmente diferente, mas vocês vão ver aqui que o treino dele é um treino básico, é uma alimentação básica e isso, o que complementa tudo isso é a dedicação e a disposição que a pessoa tem para poder chegar nesse nível muscular. É claro! Como estruturou o treino dele, do Capitão América? O objetivo dele era ganhar massa muscular, isso ele tinha que ir para a hipertrofia. E o treino dele exigia muitas cargas, carga alta, poucas repetições em um treino com muitos exercícios conjugados, compostos, que é o que? Levantamento terra, supino, desenvolvimento de ombros, então esse treinamento dele é um treinamento básico, se você for procurar na internet, se você procurar mais a fundo, você vai ver que ele não fez nenhum exercício milagroso, nenhum exercício diferente para poder desenvolver o corpo dele. O que ele precisou foi realmente aumentar a carga e diminuir o máximo treinos aeróbicos, de longa duração, ele não poderia gastar tanta energia, ele tinha que treinar muito forte, mas não gastar calorias, porque o excesso de calorias é que vai fazer ele ganhar massa muscular, isso porque ele está em bulking, você que quer ser o Capitão América, você tem que decidir o que você quer, se você quer ganhar massa muscular, você tem que ir para a hipertrofia, então treinos com cargas mais elevadas e poucas repetições é essencial, nada de muito aeróbico, nada de muita corrida, nada de corrida do Saitama, se você é maguinho, se você é sequinho, não adianta você estar fazendo treinos muito prolongados, porque você vai gastar muita energia e não vai conseguir acumular calorias o suficiente para guardar e transformar em massa muscular, beleza? É verdade. E o treinamento dele era dividido em bíceps e tríceps, peito e ombro, costas e perna. De segunda a sexta, no sábado ele descansava e no domingo ele fazia um treino extra para aquele membro que ele precisava desenvolver mais, que no caso eu acredito que para todos os homens o treino de pernas é essencial. Então, para você garotinho que tem a perna maguinha, sequinha, vamos treinar a perna, vamos tirar mais um dia da sua sequência de treinos para treinar a perna, beleza? Não quer não, Janos, nem a pau, mestre. Alimentação, Alimentation, a alimentação do Chris Evans, do Capitão América, é uma alimentação focada no bulking, não adianta você definir um objetivo e tentar treinar outro. Se você quer ganhar massa muscular, não adianta você se alimentar como quem quer emagrecer. Deu para entender, deu para sacar. E quando você está em fase de bulking, você tem que acumular calorias, você tem que realmente comer, mesmo quando você não estiver com fome, você vai ter que acumular calorias. Isso dependendo do seu gasto calórico diário. Para o Chris, era uma alimentação, para você vai ser outra, então se você tiver querendo ganhar massa muscular, você vai ter que comer muito mais do que você comer hoje, tá meu querido nerd? Quando a gente fala de bulking limpo, a gente fala de uma alimentação com pouca gordura, com poucas fontes de carboidratos, então é aquele bulking bem básico dos bodybuilders, que é frango, batata doce, ovo, mingau, toda essa alimentação sem fast food, sem comida, sem junk food, sem alimentos industrializados, é uma alimentação bem limpa, bem básica, bem focada. Vou falar mais de bulking limpo em outros vídeos para vocês entenderem mais, beleza? E quais eram os itens que tinha na alimentação dele? Os itens que não poderiam faltar no treinamento de Chris Evans, ele tinha que comer 2 gramas de proteína por quilo, e se ele tem 100 quilos, ele tinha que comer 200 gramas de proteína, de fontes diferentes. A proteína básica que ele consumia era do whey, do branco, do ovo, da carne vermelha, mas sempre tendo que bater essas 200 gramas de proteína por dia. Isso tem que ser colocado à risca, disciplinadamente tem que colocar essas proteínas dentro da sua alimentação, nos lanches era mingau de aveia, era iogurte, frutas, vegetais, no almoço ele comia frango, hambúrguer de frango, salsicha de frango, tinha todas essas derivadas do frango aí, mas basicamente era assim que ele comia durante todos esses dias, desses 3 meses de treinamento. ele chegou a falar em algumas entrevistas que passava mal de tanto comer, porque ele tinha que realmente ingerir mais calorias do que ele era acostumado a comer. Então tinha horas que ele tinha que colocar pra dentro lá o sanduíche, o frango lá pra dentro, mesmo sem estar com um, mesmo sem estar com um pingo de vontade, a ingestão de proteínas, a ingestão de calorias, tinha que permanecer sempre alta pra construção de massa muscular. Eu vejo muitos comentários da galera falando assim, ah, mas eu não consegui, eu não consegui engordar, não consigo aumentar a massa muscular, não sei o que, talvez porque você não esteja comendo o suficiente, garotinho. Observa, analisa a sua alimentação, vai no nutricionista, olha na internet como você pode calcular seu gasto calórico, você vai ver que você não está comendo o suficiente. Você, garotinho, que gosta de comer pipoca de isopor, aquele pastel, você não está comendo o suficiente pra ganhar calorias, pra criar a massa muscular que o Chris Elas criou. É mesmo, é? E a terceira parte do treino, na pirâmide, vocês estão vendo aqui que eu estou seguindo uma pirâmide, a base é o treino, no meio vem a alimentação e lá no topo a gente está falando de suplementação. A suplementação que vai complementar a alimentação, certo? Não adianta você comprar um suplemento, comprar o Whey, comprar a BCAA e não ter essa base bem estruturada, treino na alimentação, eu sempre falo isso pra vocês. Com o treinamento de Chris Elas não é diferente. Em várias notícias, em várias entrevistas que ele falou, a suplementação vem como o terceiro item da estrutura de treino dele. Ele complementava com o Whey, o Whey realmente é essencial, mas não que o Whey seja aquilo que vai construir a massa muscular dele. O Whey vem pra suplementar a alimentação. Como ele tinha que comer 2 gramas de proteína por quilo por dia, ele tinha que comer muita proteína. E mesmo comendo frango, ovo e etc, ele não conseguia chegar nas gramas corretas. Então ele suplementava com o Whey, com BCAA, e assim ele completava o seu nível de proteína, ele batia os seus macros diariamente. Meu querido nerd, se você entendeu até agora esse vídeo, você começou a absorver que se você não tiver um bom treinamento, uma boa alimentação, o suplemento ele vai ser descartado, ele vai ser jogado no lixo. Você tem que se organizar primeiro pra poder organizar a sua suplementação. E os suplementos básicos que ele utilizava eram o Whey, BCAA, Glutamina, Ômega 3, Ômega 6 e Ômega 9. De todos esses suplementos, eu acho que o mais importante realmente é o Whey. O BCAA já tem o Whey, vem com o BCAA, não tem a necessidade de você comprar isoladamente. E o Ômega 3, Ômega 6 e Ômega 9 você pode adquirir na alimentação, mas é interessante você comprar o suplemento e poder fazer essa compensação por fora pelos suplementos. Beleza? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! A galera acaba tendo uma noção de que só que com isso ele ficou super forte e ele passou o vídeo super musculoso. Não, galera. Tem um truque que eles fazem nos filmes. Isso é uma curiosidade que ele mesmo falou na entrevista. Todas as cenas que aparecia ele sem blusa, que aparecia o físico dele, ele tinha que treinar muito antes de começar a cena. Essa é uma curiosidade que às vezes as pessoas acham que o cara tá naquele nível muscular todo momento. E o que ele faz é a hipertrofia aguda que é uma técnica que a gente usa quando a gente vai pra academia que a gente treina e tira aquela foto pro Instagram, né? A gente vai lá e tira a foto e a gente tá no pump. O truque dos artistas de cinema pra parecer que está super forte, né? Super em alto, super musculoso é exatamente esse. Antes de começar a cena ele começa a fazer lá um treinozinho de 15 minutos, meia hora, né? Faz os apoios de frente, faz lá um treinozinho pra ficar todo no pump, pra ficar inchado, pra ficar tudo musculoso, né? Que é a hipertrofia aguda que depois de algum tempo ela vai secando o sangue vai saindo do músculo, né? Vai saindo da área e você vai voltando a sua forma normal, beleza? É verdade. Deu pra perceber que do primeiro filme do Capitão América pro último filme agora dos Vingadores a gente viu que ele teve umas diferenças de nível muscular ele compensou isso com a roupa e isso é uma curiosidade também porque pra ficar num nível muscular por muito tempo exige muita dedicação. Exige que você tenha que treinar todos os dias, se alimentar todos os dias e não tem como você treinar e ficar naquele nível pra sempre, entendeu? É uma coisa que tem que ser constante. Se você parar de treinar por uma semana, se você ficar doente, se você por acaso desistir da academia, em uma semana, em duas semanas você acaba perdendo aquele nível muscular. Não tem como você ficar por muito tempo se você não tiver constante nos treinos. Ah tá. E se você gostou desse vídeo se inscreve aqui no canal, compartilha com todos os seus amigos, deixa o like, ativa o sininho e muito obrigado a todos, de coração. É nóis, valeu e tchau!